Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu me chamo Clarice, sou do canal KlaMix, seja muito bem-vinda aqui, tá bom? Gente, o assunto hoje é um assunto que eu, por muito tempo, passei por isso e não conseguia me expressar e falar sobre esse assunto, que é a depressão. É... acho que quase ninguém sabe disso, né, gente? Mas eu sei porque eu passei... Eu tive, gente, eu não sei se foi um começo de depressão ou depressão mesmo assim, porém, é tipo assim, uma tristeza muito grande. Você chora por tudo, você se dói por tudo, você não entende, parece que você tá numa tristeza profunda e você não tem vontade de nada, você não tem mais sonhos, parece uma morta viva, entende? É... de tudo você tem medo, você tem medo de... Ai... de tudo, porque seus pensamentos são... São totalmente negativos, sabe? Muitas vezes você não tem ânimo pra fazer nada, pra lavar uma louça, pra fazer uma comida, limpar uma casa, talvez até pra trabalhar, sair no seu dia a dia, porque você fica uma pessoa muito medrosa, sem sonho, assim, perceptiva, gente. Esse vídeo aqui é mais falando com vocês, porque eu passei por isso e eu sei que muitas pessoas passam, estão passando, muitas estão fazendo tratamento, outras não, né? Mas assim, vocês têm que buscar ajuda, porque só quem passou por isso, tá passando, sabe a sensação que é, gente. Gente, a gente vive num mundo, num mundo escuro, que parece que a gente não consegue ver luz, a gente não tem esperança e você chora por tudo, por tudo. Parece que nada dá certo pra você. Pra todo mundo tá dando certo, todo mundo tá fazendo as coisas e conseguindo e parece que você não. Você tá estagnado ali e isso, quando você tem depressão, isso dói de uma forma que só quem sente, gente, que pode expressar. Por muito tempo eu ficava pensando, eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir me expressar pra falar de um vídeo que é tão forte, que mexeu tanto comigo. E eu sei que muitos dos meus amigos, minha família mesmo, porque eu moro longe da minha família, né, gente, dos meus irmãos, dos meus primos, do meu pai, pra quem não sabe, eu não tenho mais mãe. Então eu acho que isso também acarretou um pouquinho, por morar longe das pessoas também. Eu acho que só quem sabia mesmo é o meu esposo, né, que conviveu comigo todo esse tempo. E, gente, é uma prisão enorme. E eu acho que também tem algo espiritual muito grande atrás disso, que é bacana você também buscar ajuda de médico. Sim, ok, maravilhoso. Porém, eu acho que a melhor ajuda que a gente pode buscar nesse momento, gente, é a ajuda de Deus. Porque hoje eu posso falar pra vocês que ele me resgatou, Jesus me pegou e me salvou, ele me deu uma nova chance, sabe? E ele me curou, ele me tirou dessa escuridão profunda que eu me encontrava, gente, porque é horrível. Você tem pensamentos de morte o tempo todo, você, como eu disse, você não tem percepção de vida, você acha que a melhor solução pra você é você tirar a sua vida. E você não pensa que você tem filho, que você tem marido, que você vai deixar seu pai, que você vai deixar seus irmãos. Não, parece que você só pensa naquele momento em você e amenizar a sua dor. E você acha que é... Como que você vai liberar... Como que você vai tirar essa dor, esse fardo tão grande em cima de você? Tirando a sua própria vida, gente. Eu mesma já tive várias vezes essa sensação. E também eu acho que depois disso misturava o ataque do pânico, gente. Que é uma sensação horrível, é uma sensação de morte também. Parece que você vai morrer naquele momento e parece que seu coração acelera e você tá com aquela sensação que... Gente, pra você não ter mais jeito, você vai morrer naquele momento. É horrível, a mão começa a suar. Parece que a sua pressão altera e, ao mesmo tempo, você não sabe muito o que fazer. Porque só ficava eu em casa, meu esposo trabalhando, meu filhinho na escola. Então, gente, com quem que eu me pegava, gente? Era com Deus. Esse vídeo aqui eu acho que vai servir mais como testemunho pra relatar o que Deus fez por mim, o que Deus pode fazer por você também. Claro que eu aconselho você buscar ajuda também de médicos que vão te auxiliar, tá? Eu também fui atrás de médicos. Eu passei duas ou três vezes com uma psicóloga que ela me ajudou muito também, sabe? Ela me perguntava o que eu tinha. Eu falava assim que eu tinha um medo muito grande, um medo de tudo, um medo de... Ai, de pequenas coisas eu tinha medo. Eu queria ficar presa, trancada e fechada. Isso, pra mim, era melhor, gente. Porque o medo era tão grande que eu achava que esse medo ia me consumir. E eu só saía, gente, porque realmente necessitava eu ir, eu precisava fazer as minhas coisas. Porque senão eu acho que eu não conseguiria nem levantar da cama, gente. É uma sensação muito complicada. E com muita fé, gente. Eu acho que eu cheguei ali no fundo do poço, no meu limite. Eu falei, eu não quero mais isso. Busquei a Deus, gente, de toda a minha força. De todo o meu coração. E não foi fácil, gente. Não foi fácil. Posso dizer pra vocês que eu passei pelo vale da sombra da morte. Mas o Senhor, meu Deus, esteve ali comigo. Segurando a minha mão e me dando força, gente. Eu acho que depressão não é só algo da tua mente. Não é só algo psicológico. Eu acho que tem algo espiritual muito forte além só disso, tá? Claro que você tem que tratar a sua cabeça, sim. Porém, você tem que buscar alguém que possa te resgatar daquele profundo poço. Que é Deus, que é Jesus Cristo. Gente, se eu tô fazendo esse vídeo aqui porque foi Deus que tocou no meu coração. E eu quero falar pra vocês. Se você tá passando por essa situação. Homem, mulher, tenha fé, tenha esperança. Por mais que você tá chorando naquele momento que você fala Meu Deus, eu não aguento mais. Meu Deus, eu não sei porque eu tô chorando. Meu Deus, mas tá doendo. Tá doendo, é uma dor que você não sabe de onde vem. Que você não sabe pra onde você vai. Você acha que você tá sozinha. Que você não tem mais ninguém. Que ninguém mais gosta de você. É uma sensação horrível. Mas eu quero dizer pra você que tem esperança. Jesus Cristo diz Vem até mim, pois o meu pardo é leve. Gente, vá até ele. Se você tá nessa situação, se joga. Se entrega na presença de Deus. Procure ele. Eu não tô falando de religião, gente. Eu não tô falando De nada disso. Eu tô falando de Deus. O Deus Todo-Poderoso. Que eu creio. O Jesus. Nosso Senhor. Nosso Salvador. Aquele que se entregou naquela cruz. Pra levar todos os nossos pecados. Toda a depressão. Toda a ansiedade. Tudo que não presta, gente. Ele levou. E ele pode nos resgatar. Ainda a esperança. Então não tire a tua vida. Não tire. Busque a Deus. Leia a palavra. Eu sei que não é fácil. Não é fácil, gente. Parecendo o que eu tô falando aqui. É fácil, mas não foi fácil. Porque só quem passa Sabe O que é. Você tem vezes que você pede Meu Deus Me leva. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso. Mas saiba que ainda Há esperança pra você Que ainda há Passos verdejantes Que você possa viver E que você vai viver Se Deus quiser Porque Ele ainda Realiza sonhos Eu já estou aqui contando Esse testemunho pra vocês Eu posso dizer que ele Devolveu os meus sonhos Hoje eu posso voltar a sonhar Com fé em Deus Com meus objetivos Correr atrás Se assim Deus quiser Eu vou poder Realizá-lo cada um Tá bom? Então Esse vídeo foi Um desabafo Sobre depressão Tá? Vocês me veem fazendo vídeo Alegre Mas ninguém sabe Dessa parte da minha vida Né, gente? Então é bom Compartilhar com você Quero falar pra você Que ainda há esperança Pra você Tá? Deus te ama Deus quer te resgatar Ele quer te salvar Ele quer Te proteger Debaixo das mãos Dez Para sempre E que você possa sentir Esse amor E que você nunca mais Saia dessa presença Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Deixa seu joinha Se inscreva aqui Um grande beijo No teu coração Saiba que você Aqui Você sempre vai ter uma amiga Se você já passou por isso Comente aí Desabafe Que se eu puder Estar Te respondendo Nos comentários Ou mais pessoas Que passou por isso Possam estar Te respondendo também A gente possa Estar conversando Uma ajudando a outra Porque nessa hora A gente precisa de ajuda Tá? A gente não precisa De julgamento Porque só aqui Na nossa cabeça Já tá um julgamento Que você nem imagina Tá bom? Então é isso Beijo Fiquem todas com Deus Até o próximo vídeo Tchau